Método dos coeficientes a determinar, beleza? Esse é o tema da nossa aula que começa agora do nosso curso de EDO, Equações Diferenciais Ordinárias, beleza? O exercício é esse que você vê aí no quadro, você vai perceber que se trata de uma EDO que não é homogênea, beleza? E por isso nós precisamos utilizar esse método, que é um dos métodos, que é o método dos coeficientes a determinar, beleza? Detalhe, o que o exercício está pedindo? Está pedindo a solução geral, tá bom? Então nós vamos passar por uma série de caminhos até chegar nessa solução geral. Detalhe importante para nós começarmos é o seguinte, A nossa solução geral vai ser dada pela solução homogênea, que eu vou chamar de Y índice H, mais uma solução particular, que eu vou chamar de Y índice P de 4, tá? O primeiro detalhe importante é o seguinte, Se eu quero descobrir a equação característica associada a essa EDO, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, onde tem Y duas linhas, eu vou colocar T ao quadrado, aonde tem Y uma linha, eu vou colocar T, e aí aonde tem 6Y, eu simplesmente vou pegar só o 6 e igualar a 0. Esse é o primeiro passo para que nós consigamos descobrir quem é a solução homogênea associada a essa EDO, tá bom? Então se em algum exercício te perguntarem qual é a equação característica, isso aqui é o resultado. T ao quadrado, menos 5T, mais 6 igual a 0. Inclusive, em alguns livros, em algumas literaturas, utiliza-se outra letra. Tem alguns casos em que ao invés de T, é utilizada a letra R, letra S, né? Então cada livro é de uma maneira. Eu particularmente gosto muito do livro do professor Bronson, Bronson, inclusive vou até pegar agora, dar um break nessa aula, pegar esse livro para te mostrar, é um livro que eu utilizei na minha graduação, eu falo sempre desse livro e gosto muito. É Moderna Introdução às Equações Diferenciais, da coleção Schall. Era moderna naquela época, né? Mas o método de aprendizado eu acho muito didático. É o livro que eu prefiro, e é aquele livro que eu uso como livro-texto em equações diferenciais, tá bom? Então foi até bom lembrar disso, porque em várias aulas eu estou, anteriores que eu gravei em anos anteriores, eu estou falando do livro do Bronson, estou falando do livro do Bronson e não mostrei o livro do Bronson. Agora eu adquiri há pouco tempo num sebo, está aí o livro, bacana, vamos seguir com a aula. Então veja bem, então se perguntarem qual é a equação característica, é essa aqui. Se te perguntarem qual que é a homogênea, a homogênea é y'' menos 5y mais 6y igual a zero. Essa é a equação homogênea associada a essa EDO, tá bom? E outro detalhe, se te perguntarem qual é a característica, eu repito, é essa, t² menos 5t mais 6. Igualei a zero por quê? Porque eu vou descobrir valores para t. E aí, percebo, estou com uma equação, equação do segundo grau, né? Vamos identificar quem é A, quem é B, quem é C. Meu A vale 1, meu B vale menos 5, meu C vale 6. Vamos descobrir o delta, vamos lembrar lá, B² menos 4AC, então é B² que é menos 5a², menos 4 vezes 1, que é o meu A, vezes C que vale 6. você vai ter 25 menos 24, o resultado é 1. E aí vem um detalhe, que é o seguinte, quando nós vamos descobrir as raízes, vai vir um detalhe importante aí. As raízes são dadas por T igual, vamos lá, menos B, o oposto de B, né? B é menos 5, o oposto de B é 5. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes A, o A vale 1, 2 vezes 1, 2. Daqui saem duas raízes, uma que eu vou chamar de T1, e a outra que eu vou chamar de T2. Lembra lá, se fosse X, a nossa variável aí, nosso parâmetro, se fosse X, nós chamaríamos de X1, X2. Como é T, eu vou chamar de T1, T2, né? Quem é T1? Vou usar o sinal de mais, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Quem é o meu T2? Vou usar o sinal de menos, 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2, me dá 2 como resposta. Então, descobri duas raízes, uma vale 3, a outra vale 2. Agora é o pulo do gato, aquilo que eu falei que era importante, que é o seguinte, no caso, o que eu tenho para essa situação? Delta maior que zero. Certo? Eu tenho uma outra aula, nesse exato momento que eu estou gravando a aula, eu já tenho uma aula do ano passado, de setembro, onde o meu delta é negativo. Então, se você está se deparando com esse tipo de conteúdo, você sabe que eu tenho três possibilidades, um delta maior que zero, que é esse que nós vamos resolver, um delta menor que zero, que tem um exercício que eu já resolvi também, com o mesmo título dessa aula, métodos coeficientes ADD, terminar, e tem delta igual a zero. Delta igual a zero, futuramente, eu ainda vou resolver. Bacana? Para você ver as diferenças, é importante isso aí. Beleza, delta maior que zero. Se delta é maior que zero, a minha solução homogênea, e aí eu vou colocar num lugar bacana aqui, porque eu vou deixar isso até o final da aula. Tá bom? Vou colocar aqui, a minha solução homogênea, ela é dada por C1 vezes Z elevado a T1X mais C2 vezes Z elevado a T2X. Ó, quem é T1, quem é T2. Aliás, ali tanto faz, né? Mas eu vou chamar isso aqui de T1 e vou chamar isso aqui de T2. São as duas raízes que eu acabei de encontrar, sabendo que o meu delta é maior que zero. Então a minha solução homogênea é dada por C1. Não tem como descobrir isso. Aqui C1 é uma constante. Aliás, eu só tenho como descobrir se esse problema foi um problema de valor inicial. Se forem dados valores, né? Ah, pra um X igual a tanto, nós descobrimos um Y igual a tanto. Esse exercício não trouxe valores iniciais. Então a gente não tem como descobrir, tem que deixar de forma genérica. C1, uma constante. Elevado a T1. T1 vale 3 ou vale 2, tanto faz. Não vai fazer diferença nesse caso. Mais C2 elevado a E. E aqui eu pego a segunda raiz, ou meu T2. 2X. Tá bom? Essa é a minha solução homogênea. Eu vou deixar ela quieta aqui porque no final do exercício eu vou voltar com essa homogênea. Sabe por quê? Porque pra descobrir a solução geral que o exercício está me pedindo, eu preciso da homogênea. Homogênea eu já matei, já acabou. É isso. E agora eu vou procurar a particular. Então em dado momento eu vou lá resgatar essa solução particular que você vê aí. Beleza? Eu vou começar a resolver ou encontrar a solução particular a partir de agora. Beleza? Até então só tem a homogênea. Então uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte. Esse cara aqui ou essa função é uma função Φ de X e nesse caso ela é diferente de zero. Como essa Φ de X é diferente de zero é por isso que esse exercício não é uma EDO de segunda ordem homogênea. Não é. É uma EDO de segunda ordem não homogênea. E pra isso eu preciso usar recursos adicionais pra encontrar minha solução particular. se isso aqui tivesse igualado a zero ou seja se a minha Φ de X fosse igual a zero a minha solução eu teria uma EDO de segunda ordem segunda ordem porque aparece Y' aqui eu teria uma EDO de segunda ordem e a minha solução geral seria exatamente igual a minha solução homogênea. Eu não teria solução particular. Eu só tenho solução particular pra quando meu Φ de X que é uma função é diferente de zero que é o que nós temos desse lado aqui. Realmente é diferente de zero que é igual a 3X. Legal? Beleza! E aí? E aí é o seguinte essa Φ de X nesse caso desse exercício a minha Φ de X vamos lá ela é um polinômio de grau N em função da variável X que polinômio é esse? 3X certo? Beleza! Então a minha solução particular a partir disso ela é dada da seguinte maneira é um polinômio de grau N aí você vai olhar pra esse polinômio e falar assim mas o polinômio é de grau 1 como que eu escrevo um polinômio de grau 1 de forma genérica? Eu tenho K1 que é uma que é o coeficiente vezes X elevado a 1 mais um K0 que é o meu termo independente. Então percebam eu estou usando aqui como variáveis K tem livros que trazem A A maiúsculo A1 A0 e por aí vai o meu polinômio é um polinômio de grau 1 como que eu escrevo um polinômio de grau 1? Você está acostumado a escrever assim Y igual a AX mais B está acostumado a escrever dessa forma que é a minha função afim polinômio de grau 1 e função afim são palavras sinônimas ali conceitos sinônimos e se confundem detalhe detalhe da diferença dos dois é muito pequeno não cabe nessa aula que não é essa a discussão mas você está acostumado função afim Y igual a AX mais B então nesse caso meu A foi representado aqui por K1 o X é ele mesmo X elevado a 1 é o próprio X o meu K0 está fazendo papel de B já que você se acostumou com AX mais B se fosse o segundo grau seria AX ao quadrado mais BX mais C mas eu colocaria aqui como K2 multiplicado por K2 X2 mais K1 X1 mais K0 bacana? é isso legal tá isso aqui de forma genérica fechou mas e dentro do exercício dentro do exercício a minha FI de X é quem? vamos lá 3X beleza beleza então nesse contexto é o que que eu tenho aí é isso mesmo 3X é minha é a minha FI de X né então a minha particular nesse caso também corresponde corresponde minha solução particular corresponde a a um K1 vamos lá sem confundir as bolas a minha solução particular corresponde a um K1 X mais K0 então essa aqui vamos deixar marcada é a minha FI de X e aí qual é o detalhe que você descobri a particular de forma genérica ela é essa aqui indiscutivelmente então não vamos discutir isso mais certo? daqui a pouco o celular para tem um determinado momento que ele pega e para de gravar a gente tem que continuar então a minha particular é essa aqui beleza pronto dito e feito deu 3 minutos e pouco ele parou e aí o que que eu vou fazer agora eu vou escrever da seguinte maneira vou escrever aqui a minha particular de forma genérica ela é essa aqui em função dessas constantes K1 e K2 que eu ainda não sei K1X mais K0 como se trata de um polinômio de grau 1 só vai aparecer X elevado a 1 aqui aliás esse K0 aqui você pode ver como K0 vezes X0 só que X elevado a 0 é 1 né então aparece só K0 que é o termo independente beleza a minha particular é essa genérica eu vou correr atrás para poder descobrir quem é K1 e quem é K2 tá mas você vai ver que além de Y ou que seria a minha particular K1X mais K0 eu tenho Y' ou seja a derivada da minha particular vamos derivar isso aqui quem que é a derivada disso aqui K1 na hora que você derivar K1 vezes X sobra só o coeficiente que acompanha X na hora que você derivar K0 que é uma constante K1 e K0 são constantes beleza se derivar uma constante a derivada de uma constante é 0 então minha derivada dessa particular que você tá vendo derivada primeira é K1 tem derivada segunda pô derivada segunda dessa particular tem uma constante derivada de uma constante é 0 pronto tem essas três informações aqui quem é minha particular quem é minha derivada da minha particular quem é minha derivada segunda da minha particular vou pegar vou pegar essas três informações vou jogar inicialmente nesse exercício e a partir do momento que eu jogar igualar isso aqui a 3X eu vou descobrir quem é K1 e quem é K2 que é o meu objetivo pra essa situação vou parar a aula vou apagar essa parte pra gente dar prosseguimento ao exercício ok? de volta vamos lá vamos reescrever isso aqui colocando essas informações em relação à minha solução particular primeiro Y2' Y2' particular vale 0 então eu venho aqui e escrevo 0 menos 5 vezes Y' minha Y' particular é simplesmente a constante K1 mais 6 vezes Y quem é minha Y particular K1X mais K0 K1X mais K0 tudo isso igual a 3X vamos dar nome aos bois isso aqui é minha Y duas linhas isso aqui é minha Y linha essa aqui é minha Y e essa aqui é minha FI de X tranquilo? substituindo essas informações vamos lá agora eu vou ter que manipular isso aí algecamente então vamos lá 0 a 0, beleza menos 5K1 menos 5K1 mais aplica a distributiva aqui 6 vezes K1X 6 vezes K0 vamos ficar com 6K1X mais 6K0 igual a 3X perceba que aqui eu tenho uma FI de X que é um polinômio de grau 1 então vou pegar quem é de grau quem está acompanhando o X aqui vou reescrever isso aqui da seguinte forma 6K1X mais 6K0 isso aqui eu vou reduzir termos semelhantes são termos independentes beleza? termos independentes que são apenas números 6 vezes uma constante menos 5 vezes outra constante então vou juntar isso tudo com uma constante só 6K0 vou escrever isso aqui primeiro porque ele é positivo tá? menos 5K1 isso é igual a quem? 3X legal? ó, juntei esse termo independente com esse termo independente tá aqui quem acompanha o X quem acompanha o X é 6K1 na igualdade desses dois polinômios dois polinômios são iguais se os seus termos correspondentes são iguais então 6K1 tem que ser igual a 3 porque 6K1 tá acompanhando o X e o 3 tá acompanhando o X também ok? então vamos reescrever isso aqui ó 6K1 tem que ser igual a 3 beleza? e esse cara aqui ó que é o termo independente 6K0 menos 5K1 vou reescrever isso aqui ó colocar como 3X mais 0 não vai fazer diferença nenhuma mas pra nós aqui você consegue visualizar o seguinte que esse termo independente vamos colocar aqui por cima ele é igual a 0 por quê? porque do lado de lá não tem termo independente originalmente a minha FI de X é uma função afim onde eu só tenho A né? não tenho B B vale 0 então tudo isso tem que ser 0 na igualdade de polinômios fechou? então 6K0 menos 5K1 tem que ser igual a 0 pronto sisteminha a partir daqui eu vou tirar quem é K1 e quem é K0 quem é K1 vou passar o 6 dividindo vai ficar 3 dividido por 6 3 dividido por 6 simplifico em cima e embaixo por 2 chego em 1 sobre 2 então parte do do que eu almejava já acabou de ser encontrado que era descobrir K1 agora eu consigo descobrir K0 usando esse sistema aliás essa equação que você vê abaixo 6 vezes K0 não tem não sei quem é K0 ainda menos 5 vezes K1 K1 eu acabei de descobrir meio é igual a 0 resolvendo essa equação bacana eu vou ficar com 6K0 igual a 5 sobre 2 K0 é quem então passa o 6 dividindo você pode fazer do seu jeito aí que você está acostumado ah multiplica cruzado e pá depois isola o K0 tá eu já vou resolver direto aqui mas você vai chegar na mesma solução te garanto 5 sobre 12 é o nosso K0 beleza tá beleza a minha homogênea vamos voltar lá no exercício só no início a minha homogênea é essa qual que era a minha particular minha particular não era K1 X mais K0 sim e agora eu posso reescrever a minha particular de que maneira K1 já sei quem é esse cara meio e K0 5 sobre 12 pronto já no finalzinho do exercício o que que o exercício perguntava minha solução geral na verdade esse exercício foi adaptado peguei esse exercício e falei já aproveitar já apresentar o método dos coeficientes a determinar pra situação em que delta é maior que Z nós temos duas duas raízes então minha solução geral é quem a minha homogênea que é essa mais essa particular então você pode reescrever caso você queira isso aqui é parte da solução isso aqui é parte da solução caso você queira você pode reescrever caso você queira não é importante fazer mas eu vou fazer tá querendo fugir disso mas eu vou fazer quem é a minha solução geral que é o que o exercício pergunta é a minha homogênea tudo isso se eu não tem não tem como descobrir C1 sem valor inicial mais C2 também não tem como descobrir sem valor inicial então a minha homogênea já escrevi aqui mais a minha particular vou deixar isso aqui não é a solução final isso é parte da solução parte da solução mais ó a minha homogênea escrevi mais a minha particular minha particular é isso aqui meio de x mais 5 sobre 12 ok essa é a solução geral pra essa EDO de segunda ordem que não é homogênea porque meu fio é diferente de zero então quando não é homogênea eu tenho que achar na solução geral eu tenho que achar homogênea e tenho que achar particular achei homogênea achei a particular solução geral é a soma das duas olha a homogênea aqui olha a particular de cá beleza detalhe se você pegar isso aqui derivada segunda disso colocar aqui derivada primeira disso colocar aqui e ela própria colocar aqui fazer as contas você vai chegar em 3x beleza legal isso só consegue descobrir C1 e C2 que ficaram aqui de maneira genérica quando você tem valores iniciais pra essa EDO pessoal pra mim poxa tremendo prazer adoro esse assunto que é um assunto que você tem que resolver com calma né se preocupando com detalhes e pra mim é uma grande satisfação gravar essa aula aí pro nosso curso de EDO espero que você tenha gostado espero que você volte assista outras aulas do canal beleza tô aqui à disposição grande abraço até